Olá amados, boa noite na graça, na paz e na misericórdia do Senhor. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, elas têm me abraçado. Algumas têm até me dado um beijo gostoso, dizendo, Pastor, obrigado porque o Senhor tem sido bênção na minha vida. Graças a Deus por isso. E hoje eu quero orar especificamente por você que está sofrendo terrivelmente, porque uma mágoa se aleijou, ou melhor, se alojou no teu coração, na tua vida. Você diz assim, Pastor Saulo, o Senhor não imagina o que seja a dor de uma mágoa? Sei sim, querido. Sei sim, meu amado. Eu sei o que significa. Eu lido com pessoas, eu vejo as pessoas doentes. Você sabia que a mágoa, quando ela se aloja em nós, ela começa a apodrecer os nossos ossos? A mágoa extermina, a mágoa corrói a vida de uma pessoa. Não é de Deus isso, querido. Quero orar por você, para que você se liberte desta mágoa que se alojou no teu coração. Vamos orar? Pai de amor, o Senhor conhece as razões pelas quais esta pessoa que está me assistindo agora, está sofrendo terrivelmente, com o coração magoado, machucado, alma ferida. Querido Jesus, eu não quero entrar no mérito da questão, as razões pelas quais esta pessoa está magoada, se com razão ou sem razão, não vem ao caso. O que me interessa agora, Jesus, é pedir, por favor, o Senhor é especialista nisso, o Senhor tem mãos dadivosas, toca o coração desta pessoa e remove, Senhor, esta mágoa, esse sentimento terrível que está corroendo a vida desta pessoa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente, mas além do que pedimos, então, por favor, Senhor, com a Tua boa e tativosa mão, arranca da mente, do coração, do mais fundo emocional, tira esta mágoa, para que esta pessoa possa, Senhor, ser liberta e começar a viver em paz, dormir melhor, se alimentar melhor e assim viver para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor aqui eu moro. Receba o favor de Deus, meu querido, e que o Senhor te liberte desta mágoa. Fique na paz.